O Presidente da República, Felipe Jacinto Nunes, exertou os países mais envolvidos que demonstrem sua solidariedade com atos para o bem-estar dos povos do mundo em desenvolvimento, perdoando a dívida externa ou outras formas, criando mecanismos dos seguros passíveis e justos que facilitam o acesso a financiamentos acessíveis. Para Felipe Jacinto Nunes, a saúde requer mudanças de paradigmas sobre a colaboração internacional para a promoção do bem-estar, assim como na prevenção e controle das doenças e o fortalecimento dos sistemas de saúde, redução e prontidão para enfrentar doenças. Nunes partilhou a observação da OMS, segundo a qual nenhum país é plenamente saudável e seguro, até que todas as nações o sejam. Felipe Nunes fez saber aos 194 Estados-membros da ONU que Moçambique é um dos países da África com altos níveis de imunização contra a Covid-19. Uma experiência única. Nós não chegamos em Moçambique a optar por lockdowns, porque não havia condições para isso, mas também tivemos que tudo fazer para que o sistema de saúde não colapsasse em Moçambique. A realidade de Moçambique não permitiria. Tínhamos que balançar, deixar a população a trabalhar, mas por um lado cuidar delas para que não pudesse haver mais mortes. Por isso, essa é uma experiência que a maioria da população moçambicana vive na zona rural. Portanto, uma outra questão é que até o presente momento, 96,6% dos moçambicanos maiores de 18 anos estão vacinados, tornando Moçambique, entre os países do continente africano, com altos níveis de imunização. Flexibilizamos os procedimentos de contratação de profissionais de saúde, isto para permitir que tivéssemos reforço. Introduzimos programas de formação acelerada para os profissionais de saúde. Tudo isso encontrou como grande suporte o compromisso político, caracterizado por altos níveis de responsabilidade e transparência a todos os níveis. Minhas senhoras e meus senhores, nesta luta coletiva contra a Covid-19, algumas lições ficaram entre elas. A importância dos sistemas de saúde estarem sempre preparados para responder a quaisquer tipo de emergência sanitária. O asseguramento de investimentos adicionais domésticos e globais para fortalecer a resiliência dos sistemas de saúde. Na ocasião, o Presidente da República partilhou a perspectiva moçambicana sobre a solidariedade com os países menos desenvolvidos para nortear a colaboração global sobre saúde e promoção do direito ao desenvolvimento dos países pobres que, no seu entender, correm o risco de não atingir os objetivos do desenvolvimento do milénio. Entretanto, antes da participação no evento, Filipe Jacinto 11 visitou a sede da Organização Mundial da Saúde, onde reuniu-se com o Diretor-Geral da Agremiação, Tedros Adhanom Ghebreus. O chefe do Estado lançou o repto em Genebra, na Federação Suíça, no seu discurso na qualidade de convidado de honra da sessão de abertura da 76ª sessão da Assembleia Mundial de Saúde, ato que coincidiu com a celebração do 75º aniversário da Organização Mundial da Saúde.